Olá, meus queridos! Fala, galera! Estou aqui de volta com o Gabriel, professor de inglês, fala 25 línguas e ensina inglês até para canadense. Hoje o Gabriel nos traz seis métodos infalíveis para aprender inglês. É isso mesmo, Gabriel? Sim, vamos lá, o pessoal vai gostar bastante. Vamos ver. Bom, todo vídeo do Gabriel, a gente tem que começar com a nossa tradição, né, Gabriel? O pessoal gosta, pede mais. Então vamos ver o Gabriel conversando com o pessoal na rua. O Gabriel para o pessoal na rua e começa a conversar. Gabriel em ação. Vamos lá, Gabriel em ação, roda aí. Olá, eu sou a Austrália. Olá, aqui é a Patrícia, você encontra em Alemanha, e de onde você tem mais, né? Você conhece aqui? Virgínia. Itália? Milano. Olha, olha. Muito bom. Muito bom. Legal. Bom, o Gabriel já apareceu aqui no canal várias vezes, ele tem um curso que é um sucesso total, o pessoal elogia muito o curso do Gabriel, né, e a gente vai falar mais do curso, inclusive tem desconto exclusivo para o pessoal aqui do canal, então vale muito a pena. Mas dessa vez o Gabriel vai nos revelar estratégias infalíveis para você aprender inglês. Sim, com certeza. Vamos lá, primeira dica? Vamos lá. Como aprender com filmes e séries em inglês? Está tendo uma onda, assim, muita gente fala Ah, Gabriel, como que eu aprendo com filmes e séries? Olha, pessoal, é legal e é possível, porém tem um jeito certo e um jeito errado de fazê-lo. E também é um pouco limitado em certos aspectos. Primeiro, porque, vamos dizer aí, Dimitri, filmes legais em inglês, né? Vamos lá, tal, você assiste, mas muitas vezes o filme não tem muito diálogo. Quer dizer, às vezes, certos filmes têm, assim, dez minutos de silêncio, tem muita ação, o pessoal nem conversa, está tudo explodindo. E daí, quer dizer, muitos filmes de ação, muitos filmes, mesmo assim, até às vezes de drama, não tem tanta conversa. E logicamente, nós com filmes e séries, muitas vezes estamos tentando unir o útil ao agradável. Porém, muitos filmes não vão ser ricos em diálogo e, desse jeito, você não vai aprender muito inglês. Também válido mencionar que certos filmes vão ter, às vezes, alguém, algum ator ou alguma atriz com sotaques mais difíceis de entender, que vão, às vezes, usar vocabulário que não será muito útil na conversa ou para nós aprendermos. E daí, nós não estaremos aprendendo conteúdo tão bom. Certos tipos de filmes vão ser mais úteis, por exemplo, romantic comedies, né? Comédias românticas em inglês, por exemplo, é um estilo de filme, um tipo de filme que pode ser interessante para quem estiver aprendendo inglês. Por quê? Porque o pessoal vai conversar bastante. E é mais natural, né? Mais natural. Por exemplo, filmes de época são muito divertidos de assistir, porém, muitas vezes, não vão ser tão úteis no aprendizado. Filmes que acontecem mais no presente, na América do Norte, com o pessoal batendo bastante papo, vão ser muito melhores para o aprendizado. Porque daí a gente vai ver, realmente, vai aprender com as conversas verdadeiras do que o pessoal está realmente falando hoje em dia. Então, é mais útil. Logicamente, mesma coisa com séries. Eu vou mencionar uma das minhas séries favoritas, Game of Thrones. Game of Thrones, eu adoro assistir e tudo mais, mas para aprender inglês com Game of Thrones, fica um pouco mais difícil. O vocabulário é, lógico, logicamente, antiquado, né? É o mundo medieval com dragões. Quer dizer, né? E, por exemplo, um personagem como o Tyrion, ele tem um vocabulário muito rico e muito avançado também. Então, quer dizer, para quem estiver começando, ou mesmo no nível intermediário, se você se concentrar muito nesse tipo de diálogo elevado, não vai ser tão útil no aprendizado de inglês. É bom esperar um pouco. Uma série como Friends vai ser muito mais útil. Por quê? Porque é mais atual e porque tem mais diálogo também. Então, é válido mencionar também como fazer, né? Como fazer para aprender com filmes e séries. Logicamente, o ideal é ter o áudio em inglês e ter legenda em português. Se você estiver num nível mais básico ou intermediário. Se não souber nada. Porém, quando você estiver avançando e você estiver num nível intermediário alto, ou mesmo para ter um desafio próprio, já tentar aprender sem legenda. Essa é a progressão, né? Ideal. Usando cartões e repetição espaçada. Então, é muito, muito legal tentar aprender palavras, frases em inglês, usando cartões e usando repetição espaçada. Inclusive, eu ensino como fazer isso com detalhe no meu curso, que é uma coisa que o pessoal está gostando bastante. O conhecimento é inserido na nossa mente de uma maneira, assim, sem esforço. É fantástico o negócio. É muito bom. E, por exemplo, tem um site que também tem uma aplicação que se chama ANKI. A-N-K-I. E é um sistema de repetição espaçada já automática online, que é muito boa. Então, quer dizer, você tem text, né? Com vários cartões e você vai revisando pausadamente. Por exemplo, você aprende uma coisa. Depois de 5 minutos, você vela de novo. E aí, depois de 20 minutos. Depois do dia seguinte. Então, com essa repetição espaçada, você vai aprendendo de uma maneira dinâmica e que já vai, assim, absorvendo o conteúdo. É fantástico. Então, eu aprendo muito o vocabulário de novos idiomas dessa maneira. Agora, algo que eu sempre falo é a importância de aprender os falsos e verdadeiros cognatos em inglês. Então, nós até iremos deixar uma lista aqui embaixo para vocês. É, a lista está aqui na descrição do vídeo. Vale a pena. Sim, vamos dar uma olhada. Especialmente porque, muitas vezes, podemos, sem saber, criar situações até constrangedoras ao não saber que há algum falso cognato entre inglês e português. Por exemplo, um amigo meu, a gente estava falando sobre um fogo, um incêndio, alguma coisa assim. Ele não sabia como falar firemen, que são bombeiros. Então, ele falou bombeiros. 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 Bombeiros são bombardeiros. Quer dizer, são aviões de guerra, né? Quer dizer, então, algo que não tem absolutamente nada a ver. Se você disser isso aqui, o pessoal, tipo, vai ficar até... Chega a polícia, né? Bombeiros? Não, não, não. Quer dizer, algo meio bizarro. Quer dizer, existem muitos outros exemplos de falsos cognatos, entre português e inglês. E também, logicamente, conhecer os verdadeiros cognatos. Usar também, por exemplo, repetição espaçada e cartões para aprender bastante todos esses verdadeiros e falsos cognatos. Agora, existem muitos. Então, na nossa lista, vamos ter, logicamente, bastante, mas não todos, né? Mas os mais importantes. É um aprendizado contínuo, né? Sim. É, exatamente. Quando você encontrar mais, adicione uma lista. É, não existe forma. Você vai ter que estudar mesmo e decorar, né? Tem que decorar. Sim, decorar e saber. Saber. E de pouco em pouco, né? Quer dizer, eu sempre estou aprendendo, expandindo meu vocabulário em português e em inglês, né? Que são línguas tão ricas, com muitas e muitas palavras que a gente nem conhece. O dia que a gente souber tudo, não vale a pena mais. É, não vale a pena mais, exatamente. É, o legal é aprender sempre. Sim, com certeza. Aprender com áudio de pronúncia para saber como pronunciar do jeito certo em inglês. Pronunciar a pronúncia no inglês é bem diferente, logicamente, do português. E um grande erro que nós fazemos com frequência é pronunciar as palavras em inglês como se estivéssemos lendo em português. Por exemplo, o exemplo clássico do Batman. Batman. Quer dizer, a gente tem que reaprender como pronunciar as vogais e muitas também consoantes em inglês. E por isso é muito importante, logicamente, escutar muito áudio e aprender como pronunciar certas palavras. E por isso, por exemplo, que eu tenho no meu Instagram muitos e muitos exemplos de palavras e como pronunciar palavras específicas em inglês. Tem uma coluna inteira. Uma coluna inteira ali é só pronúncia de palavras. E é muito importante, porque muitas vezes você está aprendendo como pronunciar uma palavra em inglês, porém, na realidade, são várias. Por exemplo, situation. Situação. Situation. Muitos amigos brasileiros dizem situation ou chão. É meio estranho. Então, a gente tem que aprender situation. É o T-I-O-N. Mas, agora, muitas palavras em inglês têm a mesma terminação. Cancellation. Termination. Playstation. Playstation. Eu já ouvi muita gente falar playstation. Playstation. É, exatamente. Então, isso é típico do brasileiro lendo a palavra em inglês em português. E lembre-se, pessoal, não se estresse com pronúncia. Logicamente, nós queremos sempre aperfeiçoar a nossa pronúncia, claro. Porém, não é motivo de estresse. E muita gente também fala, ah, não quero falar inglês porque é muito ruim. Muito ruim a minha pronúncia. Mas, pessoal, o nosso sotaque, o sotaque brasileiro falando inglês, é geralmente bonito para os norte-americanos, para os ingleses, seja para quem for. Eles gostam. Eles acham sexy e bonito. Inclusive, temos aqui no canal um vídeo com o Gabriel falando as coisas que os estrangeiros gostam dos brasileiros na paquera. Sim. Incluindo o sotaque. Incluindo o sotaque. Então, quer dizer... Está aí o link. Está aí. E não é motivo de estresse, mas, quer dizer, é bom tentar aperfeiçoar. Boa. Aplicações, apps, para aprender inglês. Elas podem ser úteis. Por exemplo, tem o Memrise, que eu gosto bastante do Memrise. Aprendi bastante chinês com Memrise. Ah, meu senhor. E se escreve... Gabriel humilha, né? Humilha, gente. Isso. Mas o Memrise é bem legal. Tem muitos cursos para expandir o vocabulário e também usa repetição espaçada. E também tem, por exemplo, o Duolingo, que pode ser útil. Logicamente, tem muitas limitações. E muita gente pergunta, ah, posso virar fluente com Duolingo? Nem sonhando. Nem sonhando. Porém, é útil. Em inglês podemos dizer to get your feet wet, para molhar os seus pés. Quer dizer, para começar a se acostumar com a língua, ganhar um pouco de vocabulário e aprender a estrutura. Eu terminei sete idiomas no Duolingo. Francês e alemão, que eu já era fluente, holandês, italiano, chinês, polonês e russo. Terminei todos esses idiomas no Duolingo, que é legal, para ter uma prática, para aprender um pouco das frases. Mas o Duolingo, eu o vejo como um complemento para um curso. Porque não vai te ensinar o inglês completamente. Então, todas essas apps são boas. Porém, são bem limitadas. Mas, quer dizer, é um complemento muito legal para ter, para um, se está fazendo um bom curso online de inglês, ou um curso presencial de inglês, é bom ter vários outros recursos, incluindo, talvez, umas apps. Aprender com texto e áudio. Isso é algo muito, muito importante. Muitas vezes, começa a escutar áudio, mas daí a gente boia no início, né? Se estivermos em um nível muito básico, fica muito difícil realmente entender tudo. Então, pesca uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali e no resto a gente simplesmente não entende, né? A gente perde muito. Ter, então, texto com o áudio é algo espetacular. E no meu curso eu tenho muito disso. Eu tenho texto na íntegra de conversas entre canadenses, o que é algo essencial, porque você está lá escutando conversa. Você não entende? Você pausa, você tem o texto. Não entende o texto? Pode até ir lá no Google Translate, sem problema nenhum. Quer dizer, é uma coisa muito rica escutar o áudio e também ter o texto inteiro na íntegra para você ler. É uma arte aprender com isso. Meio ciência, meio arte. Por exemplo, no início você pode tentar só escutar, não entendeu muita coisa. Daí você pega, pausa e só lê. Daí você tenta ler ao escutar, você pausa. Quer dizer, você pode experimentar com técnicas diferentes. Você vai indo aos poucos. Vai indo aos poucos, exatamente. Para de pouco em pouco começar a absorver todo o conteúdo. Existem textos em chinês que eu acho que eu escutei o áudio umas 200 vezes. Sem brincadeira, 200 vezes. Eu fico só, muitas vezes, no carro, quando estou dirigindo, estou escutando o áudio. Daí eu estou entendendo já, assim, sei lá, 90%, mas tem 10% que ainda não. Daí depois eu volto para casa, leio o texto, ah, isso aqui, essa palavrinha eu não conhecia antes. Daí eu aprendo e de pouco em pouco, no começo você vai entender 20% ou até zero, né? De zero você vai para 10, para 20 e de pouco em pouco você vai aprendendo todo o conteúdo de um áudio. Você comentou já sobre série, filmes e tal, isso é diferente, né? É um processo diferente. Sim. E eu prefiro, na verdade, isso porque muitas vezes o texto ou, por exemplo, a conversa em si é mais rica. Vamos dizer aí, se você tiver um equivalente da conversa que eu estou tendo com você agora, Dimit, em inglês e tiver o texto para ela, você vai aprender muito mais que aprenderia com uma série. Porque é uma coisa natural, né? Uma coisa natural, exatamente. Não só isso, mas também existe mais conversa agora do que tem em uma série. Em qualquer série, mesmo Friends, por exemplo. Tem uma dinâmica, tem pausas, mas se você estiver, por exemplo, aprendendo com texto e áudio de verdadeiras conversas, a cada minuto de uma conversa você vai ter muito mais palavras. Então, com mais exposição e com mais palavras, você estará aprendendo mais inglês. Imaginem só, se você estiver aí do zero, está começando agora com o inglês, você tem acesso a cinco minutos de conversa entre canadenses com todo o texto. De pouco em pouco, você pode chegar a entender 100% daquela conversa. Quer dizer, é algo muito valioso. Exige dedicação, né? Você precisa se dedicar nisso, né? Não é nada fácil. Com certeza. Mas é algo assim, que tipo, é um pequeno projeto pode ser até, para cada conversa, né? Eu, por exemplo, quando estou aprendendo um certo idioma, eu tenho umas cinco ou seis conversas que eu estou aprendendo ao mesmo tempo. Cada uma entre cinco a dez minutos, eu vou de pouco em pouco, aprendendo todas. Eu escuto o áudio, eu leio o texto e tudo com muita paciência, absorvendo o conteúdo. De repente, você percebe que você já está entendendo muito mais de todas as outras conversas. É algo meio mágico, quer dizer, é muito, muito útil. Muito bom. Excelentes dicas, Gabriel. Valeu, Dmitry. Muito bom. E se vocês quiserem mais, o Gabriel tem um curso completo de inglês. O Gabriel sempre vem aqui no canal, o pessoal fez curso, comentou, elogia muito você, Gabriel. A gente recebe os comentários diretos, assim, do pessoal elogiando, falando dos resultados mesmo. Então, dá o recado do seu curso pessoal. Valeu, Dmitry. Olha, me deixa muito feliz, especialmente ver, assim, o que o pessoal está falando, assim, agradecendo, falando, Gabriel, agora estou conseguindo entender muito mais, falar muito mais inglês. E me dá muita satisfação ver isso, logicamente. E a ideia inteira do curso é estabelecer uma base conversacional, para você falar inglês mesmo. E a ideia é dominar 75% da língua inglesa em seis meses. Logicamente, que se você se dedicar muito, você pode ir muito além de 75% da língua, em seis meses. E lembre-se de usar o código exclusivo do Canadá Diário, que você vai ganhar um desconto muito bom, muito grande mesmo, assim, vale a pena, né? Sim, não só isso, mas também, como eu sempre menciono, devido à alta demanda ao curso, nós temos vagas bem limitadas. Porque, como eu sempre falo, só tem, infelizmente, um Gabriel respondendo perguntas, então eu tenho um número limitado de vagas. Porém, eu sempre vou tentar deixar umas vagas extras para o pessoal do Canadá Diário, eu sempre vou tentar deixar umas vaguinhas. Sim, porque alguém termina o curso, daí reabre mais vagas. Clique no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, vale a pena, pelo retorno que a gente tem do pessoal, a gente sempre fala que vale a pena mesmo, e a gente faz questão de trazer o Gabriel aqui justamente por isso. Porque vale a pena e dá resultado, né? É até uma dica mais, hein? Uma dica mais. É uma dica bônus. Uma dica bônus, exatamente. É um curso. Vale a pena, a gente recomenda. É isso, faça suas perguntas, faça seus comentários, o Gabriel vai voltar aqui. Quero agradecer mais uma vez o Gabriel. O Gabriel prodige, a gente sempre faz uma coisa impressionante, sempre me impressiona. Dimitri, sempre um grande prazer estar aqui no canal. Me deixa muito feliz, porque eu sou fã do Canadá Diário. Sempre fui. Muito bom, o Gabriel assiste todos os vídeos, sempre comento. Bacana. É isso aí, gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adiciona os favoritos, comentários, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal, clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades do canal, e é isso daí. Beijo pra vocês.